Em meio a pandemia do novo coronavírus, diversas boas ações estão surgindo. Aqui na capital, um grupo de mulheres decidiu fazer máscaras para ajudar a população. A cada unidade, elas pedem dois quilos de alimentos que serão doados a famílias carentes. Naiana Bricá tem mais informações. O projeto Máscaras do Bem Cuiabá surgiu de uma conversa entre amigas e hoje já são mais de mil quilos de alimentos arrecadados. A Kélida Abdala é uma das organizadoras desse projeto, está aqui comigo. Kélida, como que surgiu essa ideia aí e o que vocês pretendem fazer com esses alimentos arrecadados? Surgiu literalmente de uma conversa de comadres. Nossa intenção é ajudar as pessoas diretamente atingidas com a pandemia, que perderam seus empregos e não tem condição de comprar alimento. Quantos quilos de alimento vocês estão pedindo e quantas máscaras vocês estão fornecendo para cada pessoa? Cada máscara, dois quilos de alimento, nós temos os nossos pontos de troca, estão todos com o endereço na nossa página no Insta. É só entrar lá que tem todas as informações do projeto e procurem por Máscara do Bem Cuiabá no Insta. Quantas costureiras, essas pessoas que estão como voluntárias aí para ajudar vocês nesse projeto? Hoje, diretamente ligadas à confecção das máscaras, umas 20 pessoas mais ou menos. Nós já produzimos 1.200 máscaras e só vamos parar quando o tecido acabar. De onde que sai esse tecido, esses materiais que vocês confeccionam as máscaras? São doações ou vocês mesmos que estão comprando? Inicialmente era recurso próprio, das organizadoras. Hoje tem doadores, doadores de tecido, doadores de mão de obra, tem vários colaboradores. Então, quando vocês arrecadarem uma quantidade X, tem alguma família ou alguém específico que vocês já estão em mente para doar? Ou até mesmo quem estiver passando necessidade pode entrar em contato para receber essas doações? Sim, nós já estamos atendendo e recebendo o pedido de socorro. Estamos anotando e contabilizar o que a gente recebeu para ver quantas pessoas a gente vai poder contemplar. Querida, muito obrigada pelas informações. Parabéns pela iniciativa de vocês. O projeto Máscaras do Bem Cuiabá é mais um projeto que tantas pessoas aqui na capital e também no estado estão fazendo para ajudar, para se solidarizar com pessoas que foram atingidas de forma financeira e também de outras formas em meio a essa pandemia de coronavírus que assola todo o mundo. As imagens são de Marco Xavier, com apoio técnico de Juarez Emílio, Nayana Bricá, para o Jornal da Manhã. Obrigado.